Consegue, tá? Jogar o cabelo pro lado que você quiser Além de usar nessa repartição, tá bom? Ela aceita a temperatura até 180 graus Mas lembrando, por ser uma lace, né? É ondulado Uma vez que você passa a chapinha, ela fica lisa E não volta mais a ser ondulada, tá bom? Só vai passar se você não quiser mais essa ondulação Mas olha só que linda, gente, esse modelo Pouquíssimas unidades Ela tem a raiz escura também Pra dar um aspecto ainda mais natural Ela é um cabelão, tá? E a quanto ela custa, essa? 450 Ó, 450 reais a Júlia 450 reais Ela é fibra premium, tem pentes internos E alça de regulagem Já tá disponível no site pra vocês, tá? Nas compras a partir de 280 reais Você leva com frete grátis E ainda ganha um wig fixo, tá bom? E a nossa promoção do frete grátis é a partir de 230 Então gostou desse modelo? Já conseguiu? Tá bom? Então já aconteceu as minhas O que foi de grátis é a partir do tipo de degratis E ainda foi deelher